E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um vídeo bacana para vocês, pessoal. Hoje, olha aqui para vocês verem, hoje eu vou pegar figo para fazer doce. Olha que tanto que tem pessoal, os galhos estão cheios, olha aqui, chega aqui câmera, por favor, aqui perto, tem ali em cima, olha o que fez ele, o pezinho está cheio de figo, fica para todo lado, olha aqui, tem um aqui que os pássaros comeu, começou, porque não acabou tudo não, só comeu um pouco. Mostra aqui câmera, por favor, começou a comer, largou, mas ele vai voltar e vai comer o resto, porque ele é assim, ele começa a comer e depois volta e come o resto. Então pessoal, para me pegar lá de cima, eu preciso de uma escada, escada, opa, a escada chegou, vou pegar vasilha para pegar os figos para fazer doce. É isso aí, é meu Deus do céu, lá vai subindo. Nada vai cair não, meu Deus. Olha, estou até em cima já. Está pegando o ciguinho, olha. Vai dar doce demais da conta? Vai dar doce demais. Está filmando aí câmera? Por favor, filma direitinho. É só tomar assim que cai, olha. Ei, meu Deus do céu, olha. Tem figo mesmo, até lá na pontinha da galha. Nossa Deus, vai dar doce figo até. Vai ser um doce para o ano novo, pessoal. Já estou preparando, hein? É isso aí, pessoal. Eu vou terminar de pegar aqui e depois a gente volta com vocês, tá? E mais um. Olha, pessoal, olha. Olha o tanto de figo que eu colhi, olha. Olha o que você vê, um pezinho de figo, olha o que você vê. É muito figo, olha. E esse figo aqui, pessoal, eles não têm aquelas cascas grossas para a gente limpar elas, não. Elas já são limpinhas, já. É só preparar, cortar o talinho, a gente racha no meio e põe, cozinhar, para depois pôr o açúcar e fazer o doce. Não tem aquela lixa grossa. Aí, pessoal, olha o tanto de figo que deu, olha. E eu vou mostrar a vocês também, o câmera aqui vai mostrar, onde, aquele outro vídeo que eu soltei de capinar. Olha para vocês verem como ficou o quintal, pessoal, olha. Eu capinei, raspelei. Aí, olha, ficou lindo. E agora, pessoal, vou lá para a pia, preparar o figo para fazer o doce. Ei, meu Deus do céu. Aí, pessoal, olha, eu corto a pontinha dele e racho ele aqui assim no meio. E não precisa de ficar limpando, porque ele não tem aquela crosta grossa, não. Ele já é limpinho. É dos pequenos, não tem aquela crosta grossa. E faço assim, olha, para mim cozinhar ele. E daqui a pouco, pessoal, eu volto mostrando vocês ele cozinhando, tá bom? Aí, pessoal, ó, coloquei o figo agora para cozinhar. Ó, eu preparei eles, rachei eles aqui, ó. Ó. Agora, eu pus água aqui para cozinhar. Não é que ele estiver cozido? Aí, aí a gente escorre, né, a água. Passa uma outra água perdendo por cima dele. E faz a calda e põe ferver. E depois eu voltarei para mostrar a vocês, pessoal. Ei, coisa boa! Ei, pessoal, voltei de novo aqui, ó. Vou colocar açúcar para fazer a calda. Para mim fazer o doce de frigo. Ó. Duas xícaras. Eu pus uma, né? Ai, meu Deus! Três xícaras. Quatro xícaras. Eu quero pela quantidade que tem ali, né? Para ficar doce, o doce é ser doce. Vou colocar cinco xícaras de açúcar. E essa xícara, ela é de plástico, pessoal, ó. E... Aí, eu pus cinco xícaras de açúcar. Agora, eu vou pôr um pouco de água. Né? Acender o fogo também é... Faz parte, né, pessoal? Acender o fogo, né? Ó, meu Deus do céu. Acabou esquecendo. Aí, ó. Agora, vai derreter o açúcar. Né? Porque a gente põe água. Pronto, pessoal, ó. Ó. Ei, coisa boa. Ó. Ó. O caldão do açúcar derretido. Agora, eu vou jogar aqui, pessoal, ó. Já tá lavado com água quente. Lavei bem lavado. Já tá lavado. Com água quente. Porque tem que ser água quente. Não é bom colocar água fria, não. Porque ele costuma croar. Aí, ó. É, meu Deus do céu. Que cachada é essa de doce figo, Jesus? Que isso, cantão? Ó. É tão gostoso, pessoal. Figo natural. Feio ali no quintal da gente. Sem química. Sem água. Natural. E outra coisa. Quando eu abro, pessoal, é com água da cisterna. Aí, pessoal. Agora, eu vou deixar esfervendo. Ao que estiver prontinho aqui, eu voltarei mostrando vocês. E aí, meu Deus. É isso aí, pessoal. Vamos fazer doce figo. Ó, que delícia. Deixa lá que estiver prontinho. Eu mostro pra vocês. Tá bom, pessoal? Aí, pessoal. Já terminei o doce de figo. Pra vocês verem, ó. A calda ainda tá um pouco assim, pessoal. Porque tá quente. Mas depois que ele põe na geladeira, aí ele engrossa um pouco a mais. Porque eu não deixei engrossar muito. Porque senão fica açucarando também. Se passa uns três dias, aí costuma açucarar. Aí, esse ponto aqui, ele não açucar. Não fica açucarado, né? Aí, eu vou pegar aqui uma bolinha pra mim experimentar. Se ficou gostoso. Ei, meu Deus do céu. Ó, pessoal. E não tá, né? Porque tá quente, né, pessoal? Terminei agora. Tá quente. Dona Maria Guiar Variedade. Vamos ver, né? Vamos ver. Ficou aquele cozido. Não despedaçando. Um cozido, assim, firminho, né? Não é cru também, não, pessoal. Ficou tão... Do jeito que eu gosto. Porque despedaçar demais, é ruim. E esse cocosidinho, massinho e firminho. Assim, não é despedaçando. Hum! Uma delícia, pessoal. E o cano, ele tá aqui até espumando o cano da boca. E ele tem que comer também. Mas ele tem que comer. Depois, que ele filmar aqui, eu comer. Terminar o vídeo, aí ele corta. Hum, delícia. Ficou bom demais, hein? Ficou muito gostoso, pessoal. Vocês aceitam aí um doce de figo? Tá uma delícia. Vamos comer comigo, pessoal? Tem muito doce aqui, ó. É panelão de doce. Só Jesus acaba. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Eu vou terminar o vídeo. E o vídeo é esse aí que vocês viram. Eu peguei o figo, preparei, fiz o doce. E eu espero que vocês gostaram. E continua escrevendo. Continua assistindo meus vídeos. E continua dando aquele joinha que eu amo tanto e preciso tanto. E um abração fortíssimo pra vocês também, pessoal. Ó, um abraço pra todos. E peço também vocês que o meu esposo, Marcelo Silva Pesca, tem também um canal, né? Que é Marcelo Silva Pesca. Aí, chega no canal da Maria Aguiar Variedade, pessoal. E chega no canal também de Marcelo Silva Pesca. Porque tem vídeos lá, eu e ele junto também, sabe? Ajudando ele. Mas tem dele sozinho, tem dele comigo. Aí, vocês dão uma forcinha pra ele. Ajudando ele e ele retornará em vocês. Tá ok? E um abração de novo, pessoal. Devagarzinho agora. Tchau, pessoal. Ficou deus. Ficou deus.